Bom, capitão, a gente percebe que de 2014 para 2016 teve um número expressivo na queda das ocorrências, foram mais de 500 que diminuiu. A que fator que se deve essa queda? Nós fizemos, de 2014 para cá, uma reestruturação a nível estratégico, o trabalho aqui da companhia. Nós criamos alguns segmentos que não existiam, por exemplo, o trabalho da Rotam não existia aqui na companhia, nós implementamos esse trabalho. Também um setor de inteligência, no qual ele produz informações para que realmente o trabalho das atividades operacionais ocorra com muito mais efetividade. Então, o resultado que a gente tem observado agora nesses números, de 2014 para 2015 e agora de 2015 para 2016, uma redução bem acentuada no que se refere aos crimes de maior potencial ofensivo, que conforme os dados que nós repassamos já para vocês, homicídio, roubo, tem uma queda bem acentuada nesses números de 2014 para cá. Bom, o Meio de Janeiro cresceu, a população também cresceu, mas as ocorrências diminuíram. Como que a polícia fez para se adequar esse aumento populacional e diminuir as ocorrências? É, justamente, tinha um trabalho com mais inteligência, nós focamos nos bairros com maior índice de criminalidade, nós também trabalhamos em conjunto com as associações comerciais, em conjunto com a própria sociedade. Então, esse trabalho em conjunto, de integração com a sociedade e o trabalho interno, com mais inteligência, resultou nesses trabalhos com muito mais qualidade. A perturbação do sossego, ela deu uma diminuída grande com o passar do tempo, mas ainda é um problema na cidade. O capitão acha que ela acaba atrapalhando o trabalho da polícia porque tem que desviar uma viatura que podia estar patrulhando para atender a essa ocorrência? Apesar de estar previsto como uma contravenção penal, perturbação do sossego, ela cabe muito a questão da conscientização das pessoas, de respeitar o direito do próximo. Essa conscientização se adquire com o tempo. Esperamos que as pessoas que realmente fazem esse trabalho em perturbação do sossego realmente reconheçam que estão cometendo um ilícito e não precisa da intervenção da polícia. Ela mesmo tem essa conscientização. Não tendo, infelizmente, a gente vai ter que agir e tomar as providências cabelos. E a gente sabe da luta diária do policial como profissão. E aqui em Medianeira, tem alguma dificuldade que atrapalha no trabalho? A dificuldade é diária. A gente tem os recursos nossos que são limitados, tanto a nível de equipamento como nível de equipamento pessoal. Nós estamos aí com um número de policiais abaixo daquilo que é previsto, pelo número da população existente. Amanhã nós teremos a formatura dos novos policiais em Cascavel e esperamos contar com a vinda de novos policiais aqui para a gente poder atender melhor a comunidade. Nós estamos atendendo, é claro que o crime vai sempre existir, mas a gente está dando uma resposta para a comunidade boa. Esperamos que se virem novos policiais, a gente consiga melhorar essa resposta. E para 2017, espera-se novamente uma queda no número das ocorrências? É, 2017 nós vamos trabalhar para isso, para que haja uma redução ainda maior, principalmente nos crimes de roubo e furto, que a gente tem observado, que ainda, apesar de ter reduzido, ainda é um número muito expressivo. Vamos trabalhar para que realmente reduza esses números. E o capitão, então, pode deixar um recado para a população, para o Medianeira se sentir seguro na cidade? É, o recado que a gente diz é que confie no nosso trabalho, não só da Polícia Militar, mas outras instituições de segurança. Esperamos que 2017 ele traga realmente coisas boas para a Medianeira. A gente observa que todas as instituições estão se renovando, tanto é que a gente enxergou isso já em outras instituições do próprio município, essa renovação, e a gente vai trabalhar justamente nesse sentido, para dar uma sensação de segurança maior, nós trabalhamos para isso. Tem algo que complementar? A gente deseja a todos, a população medianeirense, um 2017 com muita paz e tranquilidade.